Fala galera aqui é uma duas rodas, tudo bem com vocês? Heraldo Neto na área Começando aqui mais um motovlog pra vocês, eu tô começando aqui próximo a Cosmac Então, hoje o motovlog é um pouco diferenciado Hoje o motovlog eu vou comentar com vocês, interagir sobre algumas coisas Que a primeira coisa é a frequência do meu canal A frequência do meu canal não anda tão grande porque eu estudo em uma escola integral Que eu estudo de 7 horas da manhã até as 3 e 40 da tarde Por isso que eu não posso estar trazendo vídeo todo dia A segunda coisa é a finalidade do meu canal A finalidade do meu canal é mostrar um pouco da cidade de Sobral Mostrar a vocês que não moram aqui como é a minha cidade Como é as coisas que acontecem aqui Enfim, isso que é E outra coisa também é mostrar como é andando de moto Como é essa sensação incrível que ia andar sobre duas rodas Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos começar o vídeo Eu tô aqui passando em uma das avenidas principais da minha cidade Que é a Avenida Fernandes Cávara Ela leva, ela que eu venho lá do Sena Sabóia Da FAB 2 até, eu não me engano, até o Arco Ou perder um pouquinho mais, eu não sei Eu não tenho essa informação exata Enfim, essa é a Avenida Fernandes Cávara Agora nós vamos aqui passar pelo Arco Na verdade nós vamos passar pela margem esquerda Pelo Rio Acaraú e depois pelo Arco Nós não vamos passar pelo Arco em si Nós vamos passar próximo ao Arco E vamos lá, abriu o sinal aí pra gente E a gente tá passando a estação de VLT aqui De Sobral Que é uma antes da margem esquerda Ali, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo Ali tem um letreiro com o nome Sobral E aqui, como eu acabei de mostrar a vocês Do lado direito tem o Rio Acaraú Ali um pouco na frente do lado esquerdo Tem a areninha do Areninha de Southside De Sobral, da margem esquerda Que é muito conhecida agora Porque foi inaugurada há pouco tempo E vários cidadãos estão indo lá Pra se divertir com a família e com amigos Enfim, continuando aqui Nós estamos indo em direção ao Alto da Brasília E próximo à Universidade do Vale do Acaraú Nós vamos entrar aqui Como se a gente fosse pro Arco Só que a gente vai trobar à direita Para ir em direção à Uva Vamos entrar aqui Em direção à Uva Nós vamos gravar aqui Do lado direito E você que gosta do meu canal Que curte meus vídeos Não deixe de se inscrever Nem ativar o sininho Deixar o like Comentar se vocês estão gostando Desse novo modo de vídeo Que eu estou aqui comentando com vocês Interagindo Explicando Se vocês quiserem Que eu vá em algum ponto Específico Da cidade de Sobral Você deixa aí Comentários Próxima semana Nesse sábado Ou nesse domingo É só deixar o comentário aí Que eu vou estar respondendo Com certeza A vocês Vamos para aqui Próximo ao Arco Aí do lado esquerdo Você indo Pelo lado esquerdo Você vai para Uva Você não vai para Uva Desculpa Perdão Você vai para o Arco Em direção ao Arco Como vocês viram ali E para o lado direito Você vai em direção ao Se eu não me engano Ao Aeroporto Ao SAMU E ao Corpo de Bombeiros Me desculpem Se eu estiver errado Eu não estou lembrado Nesse exato momento Mas eu acho que é Aí direto A gente vai passar Próximo ao Supermercado Lagoa E depois Ao Próximo Quer dizer A gente vai passar Ao lado do Aeroporto de Sobral Que não é tão grande Mas No dia a dia Recebe alguns voos Olha aí Abriu o sinal para a gente Nós vamos passar aqui Tem outro sinal ali na frente E como eu já havia dito Galera Ativem o sininho Não deixem de comentar Porque isso é muito importante Recomendem para os seus amigos aí Publique aí Você que gosta aí Dos meus vídeos Para algumas pessoas Que gostam de motovlog Que gostam da cidade de Sobral E gostam de ver de outra forma Não só por imagens Mas sim por vídeos Ficcionados aqui no meu capacete Que isso é chamado de motovlog Ali como vocês estão podendo ver Ali é o Ali do lado direito É o Supermercado Lagoa Eu acho que é o Lagoa E a gente vai Agora reto Em direção A Uva E a gente vai passar Perto do aeroporto de Sobral Abriu aí o sinal Aí Onde essa motocicleta vai entrar É O Lagoa E a gente vai passar agora Nesse instante Daqui a pouco na verdade Próximo ao Aeroporto de Sobral Vocês vão vendo aí No vídeo Como é Sobral Como é Aqui o trânsito de Sobral Aí no lado esquerdo É a Lagoa da Fazenda Como vocês podem ver Muito bonito E aqui do lado direito Daqui a pouco a gente vai passar Perto Do Aeroporto de Sobral Você que não mora aqui Em Sobral Tá aí o aeroporto de Sobral A pista Não é tão grande Mas é muito boa A pista aí Enfim Pra você que não mora em Sobral Essa foi Um Motovlog Muito rápido Tá saudade E pra você que mora aqui Pra você Ficar ligado aí Como A cidade de Sobral Então galera Foi mais um vídeo aí De Geraldo Neto Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau